Aqui na comunidade Riachão, no município de Tenente Laurentino Cruz, onde na manhã de hoje estamos aqui com o produtor da agricultura familiar, Maciel Badu, populamento conhecido, e nós recebemos a visita do secretário do Estado da Agricultura do Rio Grande do Norte, o senhor Alexandre, que também está visitando o prefeito Inácio Macedo, e a gente começa uma conversa aqui com o Maciel. O Maciel, o que você produz aqui na sua chácara, no seu sítio? Aqui eu produzo batata, macateira, entre os tãs e a hortaliça também, o vento, alface, pimentão, pimenta de cheiro, o porco, e também a pinha e o carinho. Certo, no caso você tem recebido orientações do Poder Público, que é Maté, Prefeitura, como tem sido esse trabalho? Sim, esse é vizinho. A orientação do agônomo aqui da nossa cidade foi muito importante, né? Para hoje, graças a Deus, eu consegui pranger a minha plantação. Certo, e você produz alho, o que mais, coentro? Eu plantei o alho aqui para o pé, e eu vi que vai desenvolver bem o alho. Certo, e os produtos, eles são vendidos no mercado local e é também exportado, podemos dizer assim? Sim, ele vai para outra cidade vizinha, principalmente a nossa cidade. Certo, então Maciel Badu é produtor, e o prefeito Inácio Macedo, o que diz do apoio da gestão municipal em relação aos agricultores e o empreendimento dessa natureza? Por final, eu quero agradecer a presença do nosso secretário da agricultura familiar, Alexandre, e parabenizar Maciel pela capacidade de ver oportunidade em tudo isso, né? E a coragem dele de estar sempre com o experimento, e a Secretaria da Agricultura, através do nosso secretário Jailson, e com o nosso novo agrônomo, Orlando, um cara muito capacitado também, tem dado o apoio. Então, quero parabenizar Maciel e que Maciel sirva como exemplo para todos os agricultores. Sabemos que nossa terra é rica e tudo que se planta dá. Então, é a hora de buscar experimentos com novas oportunidades, Alexandre, porque o nosso município, ele tem potencialidade. Precisa do apoio maior do nosso estado, já vem apoiando, e hoje a gente está aqui publicamente até pedindo que você olhe até com melhores olhos, mais ainda, para a nossa cidade e para os nossos agricultores, né? Obrigado, prefeito Inácio Macedo. Estamos também, estamos contando com a presença da Secretaria de Agricultura, Ematé, né, da Regional de Corrais Novos. Secretário, e sua visita aqui ao município de Tenente Laurentino Cruz, na festa de emancipação política, e visitando a zona rural, o que o senhor está vendo, o que o senhor pode dizer, e quais futuras parcerias que o estado pode fazer com o município de Tenente Laurentino? Bem, então, estou visitando aqui o município, o município da Serra de Santana, eu não conhecia, estou vivenciando, estou vindo aqui na comunidade, né, junto com a equipe da Prefeitura, e conheci essa experiência maravilhosa aqui da agricultura familiar, né, é uma agricultura familiar maciel, que demonstra a força, a pujância da agricultura familiar do município, prefeito. Aqui é uma diversificação, comprovando na prática que é o agricultor, que é a agricultura familiar que alimenta essa nação, prefeito. Você tem aqui a batata, tem o feijão em gado, tem o alface, a hortaliça, né, tem a fruta, enfim, é uma riqueza, e logicamente que a gente está aqui, prefeito, para, justamente, conhecer e construir a parceria. A orientação da governadora é muito clara, a política pública, nós temos hoje um dos maiores programas de compra de agricultura familiar do Brasil, é reconhecido, e a nossa vinda aqui é justamente para a gente poder articular esse processo de produção e comercialização para o governo do estado. E dizer que o governo já tem uma atuação no município, estamos financiando aqui, através da secretaria, do governo cidadão, do nosso colega secretário mineiro, uma ação importante ligada à quejeira, né, o tenente está sendo conhecido, inclusive, com o agricultor familiar, o Galeio, que foi para fora do país. Eu acho que, cada vez mais, nós intensificarmos essa parceria, ampliarmos o investimento, daqui, porque eu estou vendo aqui, o município tem um grande potencial. E aí o governo da professora Fato, com certeza, vai chegar junto, numa parceria entre a agricultura familiar, EMATER, prefeitura, para a gente ampliar e oportunizar que esse produto chegue a mais regiões do estado, gerando renda, oportunidade de trabalho para toda a população do município. Então, nós agradecemos ao prefeito Inácio Macedo, secretário de Estado Alexandre, e o nosso produtor rural, o Maciel. Obrigado.